Bom dia, mais uma atividade do projeto Operação 4, com o Dancer e Edson, o nosso aquecimento, ok? Boa aula a todos! Bom dia, mais uma atividade do projeto Operação 4, com o Dancer e Edson, o nosso aquecimento, ok? Bom dia, mais uma atividade do projeto Operação 4, com o Dancer e Edson, o nosso aquecimento, ok? Bom dia, mais uma atividade do projeto Operação 4, com o Dancer e Edson, o nosso aquecimento, ok? 8... 1... 1... 1... 2... 1... 2... Agora a gente frente. 1... 2... 2... 2... 2... Muito bem. 1... 2... 2... Tanto. Deu um. Fique em baixo. Agora o ombro. E. E. Tanto. Deu um. É. Faz o ombro aqui, ó. E. E. Tanto. Deu um. Muito bem. Lateral. Puxo lado. E. Tanto. Deu um. Muito bem. Muito bem. Antes de se estande é a procura. E. Isso. Isso. Tanto. Tanto. Já mesmo? Isso. Isso. Tanto. Tanto. Vamos aqui atrás da boca agora. Isso. Isso. Tanto. Muito bem. Isso. Isso. Tanto. Tanto. Muito bem. Mão daqui a frente. Tanto que faz. Isso. Pra baixo. Muito bom. Calma a mão pra cima. Corre pra fora. Isso. Isso. Pra baixo. Corre pra fora também. Isso. Você vai lá pra cima da frente. Isso. 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 Girando o cunho agora. Isso. 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 ao contrário por aqui acompanhe o movimento e e o e e o e 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 onde e e e e o e e e Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Subiu. Respira. Segura de novo. Segura, segura, segura. Solta. Puxa pelo nariz. Segura. Toma um cheiro de ar e... Solta pelo bolo. Mais uma vez. Puxa. Segura, segura e... Solta o ar. Ótimo, excelente. Dois braços à frente do corpo. Isso, muito bem, todo mundo. A gente vai abrir. Abre bem a caixa torácica, puxando o ar e... Solta o ar com a boca. De novo. Respira bem fundo e... Solta pela boca. Mais uma vez. Soltou. De novo. Puxa pelo nariz e... Solta pela boca. A última. Abrindo bem os braços. Segura um pouquinho e... Solta pela boca. Relaxa os braços ao lado do corpo. A gente vai elevar os braços. A gente vai elevar os dois braços. Puxando uma respiração e soltando... Três braços. Tá? Então a gente puxou. Lá em cima. E vai soltar três vezes. Um. Dois. Três. Muito bem. Respira fundo. Braço lá em cima. Solta três vezes. Um. Dois. Três. De novo. Lá em cima. Segura, segura. Três vezes. Respira. Isso. Solta. Um. Dois. Três. Mais uma vez. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Muito bem. Excelente. Quem está com a cadeirinha do lado? Muito bem. Um monte de bracinho levantando. Então vamos lá. Quem não conseguir ficar em pé e sentar, vai na cadeira mesmo, no sofá, na cama, aonde estiver. Tá bom? Respira e solta. Quem puder fazer acompanha, tá? A gente vai puxar bem o ar e o pé em pé. Ó. Puxou o pulo no ar. Todo mundo de pé. Isso. Aí solta o ar. Bem. Certo? A gente vai fazer dez vezes seguidas. Vamos lá. Dois. Solta o ar. Três. Solta o ar. Quatro. Segura, segura, segura aí. Cinco. Respira. Senta. Seis. Vamos lá. Rapidinho. Respira. Sete. Oito. Nove. Dez. Segura, segura. E solta o ar. Aê. Ó. Então, de parabéns, viu? Todo mundo respeitou. Vem aqui. As caminhadas ficaram abertas direitinhas. Para conseguir olhar todos. Tá bom? Então, de parabéns. Repita lá amanhã. E aí na quarta-feira a gente repassa. Certo? Bom. Ó. Eu vou colocar uma bolinha dentro de um dos copinhos. Depois vocês vão ter que, eu vou bagunçar, vocês vão ter que me falar aonde vocês acham que está a bolinha. Tá bom? Eu vou falar assim, ó. Tá nesse? Quem achar que tá nesse, faz um ok. Tá bom? Quem achar que tá nesse, eu vou perguntando um de cada vez. Para ver se vocês conseguem descobrir aonde está a bolinha. Entenderam? Todo mundo conseguiu entender? Lívia? Marisa, entendeu? Posso começar? Então, vamos lá. Eu vou mexer, hein? Vamos ver se vocês vão saber onde está a bolinha. Vamos lá. Quem quer chutar? Tá nesse? Não. Quem acha que tá nesse? Faz um joinha. Não? Quem acha que tá nesse, faz um joinha. Não tá? Quem acha que tá nesse? Quem acha que tá nesse? A Maria, Marisa, Juscel, eu acho que tá nesse. Quem mais acha que tá nesse? A Gabriela. Quem mais? Larissa acha que tá nesse? Ninguém acha que está nesse? Posso abrir esse? Vamos ver? Ah! Vocês acertaram! Então vamos lá de novo. Agora para facilitar tem até um numerozinho. Então vamos lá. Quem acha que está nesse? No número 1, quem acha? Dá um joinha. Eu já não sei, hein? Quem acha que está no número 1, faz um joinha. O Gustavo. Quem mais acha que está nesse? Só o Luz? E esse, quem acha que está nesse? A Marisa acha que está nesse. Quem mais acha que está nesse? Clarissa? Fabi? Quem mais? Eu não sei. Vamos ver? E nesse, alguém acha que está nesse? Leonardo! O Léo é o único que tem. Vamos ver nesse? Esse aqui sucesso para estar nesse. Como ninguém quis, esse daqui eu vou abrir, tá? Vamos ver? Ah! Todo mundo errou. Vamos fazer mais um e chega? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Vou virar para ninguém ver os números, não, porque aí consegue identificar. Vou mudar a bolinha. É, só... Vou usar a cabeça, viu? Vai dar para a cabeça, viu? Entendi. Por que tem a cabeça? É, é preciso que eu falei, tem que ter atenção, hein? Vamos lá, vou meter mais um pouquinho. Tem que prestar atenção, hein? Vamos lá? Porque tem a cabeça daqui. Ninguém acha que está nessa? Cauê não quer optar, Cauê. Ninguém? Então, aqui não está. Não está. Quem acha que está nessa? Marisa, quem mais? Beleza. Por Gustavo, quem mais? Eu acho que não vejo. O Célio, então o pessoal optou aqui, errou. Errou? Errou. A bolinha está aqui, eu vou deixar vocês verem agora. Eu colocando, vou se sentar para ver quem acerta. Vamos lá, atenção, hein? Eu mostrei a bolinha, vamos lá. Quem é essa que está aqui? O Juscelio, eu acho que está aqui. Quem mais? O Malco, a Larissa, a Aline, tem bastante gente, hein? E nesse? Quem acha? A sua pizza não tem essa. Não. Eu vou abrir, então, tá? Eu vou abrir esse aqui, que todo mundo, a Larissa falou que está ali. está lá na primeira, é. Errou, errou. Vai com a segunda? Ah, vai na segunda. Aí, né, Marissa? Então, o Sansei vai fazer o encerramento aqui, tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês sugerem, pode perguntar lá no grupo. Até quarta-feira, uma boa semana para vocês. Obrigada pela participação de todo mundo, tchau, tá bom? Beijo. Vamos lá, então, pessoal. Vamos terminar a aula. Eu compreendi vocês. Obrigada. Com muita humildade. É isso. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até quarta. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.